Vários personagens brasileiros são muito conhecidos porque os seus autores colocam características marcantes neles que refletem fases de nossas vidas. E por que não criar uma equipe de crianças que juntas resolve mistérios e tenta enfrentar junto um supervilão? Isso já deu certo em várias outras produções, como a Turma da Mônica contra o Capitão Feio, e mais no passado, com uma equipe de jovens que viam em um sítio, Pedrinho, Narizinho e Emília. E os três enfrentavam juntos uma poderosa e nefasta vilã, a Cuca. Você com certeza já conhece a história do Sítio do Picapó Amarelo e já deve ter visto inúmeras adaptações da obra de Monteiro Lobato, escrita em mais de 20 edições. Mas nesse vídeo, você irá descobrir sobre um novo projeto envolvendo esses personagens. chamado Requiem para a Dona Benta, um filme e também um quadrinho que chegará pela editora Super Prumo, criada por Luciano Cunha, o autor e criador do personagem Odoutrinador. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e no vídeo de hoje, você irá conhecer a história de Requiem para a Dona Benta, aqui na Casa do Quadrinho Brasileiro. Eu acredito que todos vocês já tenham conhecido a história de Pedrinho, Narizinho e Emília, e seria até um pouco redundante eu ficar contando a história aqui pra vocês de personagens tão marcantes que crescemos vendo-os em diversas produções, como, por exemplo, na série que passava na TV Globo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também na série animada, que passava também na TV Globo. A história do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi originalmente publicada por Monteiro Lobato em 23 volumes, no período de entre 1920 a 1947, e contava a história desses personagens marcantes. Mas no direito brasileiro, existe uma figura chamada domínio público, que após um certo tempo da morte do autor, esses personagens se tornam permitidos para que qualquer outro autor possa pegar eles e trabalhar criando novos conceitos em cima daqueles personagens, sem precisar pagar nenhum direito autoral para a família do autor. E é por isso, tentando adaptar e criar novos conceitos para essa obra original, e honrar também o legado desses personagens, o artista e cineasta Peterson Penn decidiu criar um filme nacional de horror psicológico e suspense, chamado Requiem para a Dona Benta, que contaria os eventos do Sítio do Pica-Pau Amarelo após anos da história original, com todos os personagens a sendo mais velhos. De acordo com o cineasta Peterson Penn em entrevista ao jornal Metrópolis, a ideia dele originalmente foi justamente criar um filme nos moldes de Guilherme Del Toro, com O Labirinto do Fauno, querendo criar uma realidade completamente distópica, para tentar causar horror e nos deixar surpresos de ver os nossos personagens originais sendo adaptados de uma forma completamente diferente da pegada que temos. E com isso, ele acabou querendo buscar apoiadores para o seu projeto, e o filme seria rodado agora, no ano passado, em 2020, mas ele não foi rodado por conta da pandemia do coronavírus, e a previsão é que as filmagens retomem e o filme continue a ser produzido agora em 2021. Mas um ponto importante para falar aqui é que Luciano Cunha, um dos maiores autores nacionais de quadrinhos, decidiu comprar essa ideia e escrever a história Requiem para a Dona Benta em um quadrinho, contando como seria a virada desses personagens, como seria com eles crescendo. Assim, ele chamou Peterson Payne para adaptar o seu roteiro para quadrinhos, e também buscou um novo desenhista, incrível, que poderia trazer visuais completamente assustadores e horripilantes, dignos de qualquer HQ que você lê, por exemplo, do Jeff Lemire, com inúmeros artistas. As artes são do artista Rodrigo Pinotti Faustino. E olha, ele arrebentou. Eu realmente estou muito ansioso para ver esse projeto. E é por isso que esse quadrinho pode dar o que falar. Saca só as imagens que você pode estar vendo agora, que está passando agora para você, de cada um dos personagens do site do Pica-Pau Amarelo. E olha como eles ficaram épicos, e esse artista vai conseguir fazer um visual incrível. O projeto Requiem para Dona Bento foi anunciado lá para agosto, junho de 2019, enquanto o quadrinho veio a nós a público pela editora Super Prumo, a editora de Luciano Cunha, o criador do Doutrinador, como um anúncio no ano de 2019. Mas é claro que esse ano foi um ano atípico, de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, e vocês sabem como isso conseguiu impactar diversos segmentos, inclusive a mim e o meu canal. Então era normal de se esperar que com tantos projetos, a Super Prumo não conseguisse tocar todos ao mesmo tempo em 2020. E por isso, a previsão de lançamento agora, de Requiem para Dona Bento, é em 2021, já que em 2020, tivemos novas notícias sobre super-heróis nacionais, como por exemplo, a série animada do Doutrinador. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando um pouco dos detalhes de Requiem para Dona Bento. É claro que a gente quer saber muito mais coisa, mas por hora, temos poucas informações, e somente esses visuais épicos incríveis, que você pode estar vendo de cada um desses personagens, como por exemplo, essa épica, Cuca e esse épico Minotaur. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e, para mais vídeos como esse, se torne um herói de hoje. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Escola Posh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho